Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí como que você tá. E no vídeo de hoje, gente, ó, o que eu vou lavar? Vou lavar aqui, ó, paninhos de prato, tá? Mas essa receitinha, ela também é válido pra lavar. Eu já vi gente lavando roupa, qualquer tipo de roupa branca, tá? Até na máquina de lavar eu já vi gente usando essa receitinha, tá certo? É uma receitinha bem prática, fácil. A famosa receitinha de emergência que vocês tanto amam quando eu trago aqui no canal. Já coloquei aqui no meu balde todos os panos de prato e eu, ó, coloquei água, coloquei água fria até mais ou menos cobrir os panos de prato, tá bom? E agora a gente vai fazer a nossa receitinha. Coloquei água pra ferver também, pra mornar, né, gente? Quando ela estiver subindo aquelas bolhazinhas, tá? Aí a gente vai desligar o nosso fogo. Aqui nesse recipientezinho aqui que eu já mostrei pra vocês, né, que é onde eu faço as minhas receitinhas, as medidas, já coloquei aqui uma colher de sopa de sabão em pó. Sabão em pó pode ser de sua preferência, lembrando que essa receitinha é uma receitinha de emergência para aqueles dias em que você quer branquear uma roupa e não sabe o que fazer, quer branquear os seus panos de prato, tá bom? E não tem bicarbonato de sódio, que bicarbonato de sódio deixa a roupa maravilhosa, deixa os panos de prato assim perfeitos, né? Eu sempre uso aqui em casa. Mas tá faltando aí na tua casa e você quer logo lavar, essa dica ela é perfeita, tá bom? Bora lá. Coloquei aqui o sabão em pó, você pode até misturar o sabão em pó junto com a roupa ou pano de prato e aí, ó, vou pegar o quê? Vou colocar um pouco de água quente, tá? Água bem morna, tá vendo? Olha só como é que ficou, gente. Agora eu venho com o meu segredinho, que é a pasta de dente. Já lavou roupa com pasta de dente? Me conta aí, já ouviu alguém lavando roupa com pasta de dente? Então, a pasta de dente, ela tem princípios, né, que vai ajudar a deixar a tua roupa branquinha, como bicarbonato de sódio, entre outros. Vamos usar ela e é bom que ela seja dissolvida na água quente. Como eu falei, o sabão até pode ir direto lá no balde, tá bom? Mas a pasta de dente, ela tem que ser dissolvida na água quente. Uma colher de sopa, dependendo da quantidade. Como vocês viram, eu tenho ali, gente, eu tenho uns 10 panos de prato, porque aqui é assim, sabe? Eu vou cozinhando e vou sujando, vou sujando muito. E aí, a gente vai mexer. Olha como dissolve rápido, ó, na água morna. Dissolve rapidinho. Como eu já coloquei água fria lá, eu deixei esquentar essa aqui mais um pouquinho, mas você pode usar até a própria água do chuveiro, tá bom? Pra poder fazer essa receitinha. E olha, fica um perfume incrível, gente, incrível. E se você mora em apartamento, ou melhor, em casa, né, porque apartamento, o meu não tem varanda, gente, pequenininho, então nem dá pra colocar no sol. Mas se você mora em casa, apartamento com varanda, você ainda coloca no sol um pouquinho, e vai ficar, ó, perfeito. Vamos agora aproveitar tudo aqui. Podemos perder nada, né, gente, ó. Isso. Vamos dar aquela misturada. E eu vou acrescentar o meu último ingrediente. Não sei se tá dando pra vocês pegarem tudo, gente. Acho que tá. Vou colocar o meu último ingrediente, que é o vinagre. Se você não tiver vinagre, você pode utilizar limão, tá? Vamos colocar aproximadamente, ó, 50 ml, tá bom? Como eu faço isso aqui sempre, eu já tenho uma noção bem grande. Então, de olhar, eu já sei a quantidade. E sabe o restante da água que eu coloquei? Eu coloquei 500 ml de água quente? Gente, eu vou colocar. Porque a água quente, ela vai ajudar a clarear e tirar as manchas também, né? Porque pano de prato, né, gente? Mancha mesmo. Tordura, café, vinho, entre outras coisitas, né? E aí a gente tem que ter cuidado. Gente, tá um perfume incrível isso aqui. Tenho que mostrar aqui pra vocês como é que fica, ó. Deixo aqui por aproximadamente duas horas. Se você tiver sol, que nem eu falei, é um apartamentozinho com varanda, mora em casa, põe no teu quintal pra pegar pra essas duas horas ficar no sol. Depois você pode lavar a mão também. Ou você pode colocar, né, retirar esse excesso de água aqui, de espuma. E pode colocar diretamente na tua máquina. É bem simples, gente. Vocês viram que facilidade. Você não vai deixar mais de lavar o seu pão de prato, deixar os pão de prato branquinho, só porque não tem bicarbonato. Olha essa dica. Dica boa tem que ser compartilhada, né? Dicasinha de emergência. Gostou, gente? Já havia lavado roupa com pasta de dente? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar um joinha nesse vídeo, não. É tão importante o joinha de vocês. Deixa um joinha, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo caso você esteja chegando agora aqui no canal, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E eu encontro vocês aqui embaixo nos comentários. Esquece não, gente. Esquece não. Encontro todos nos comentários, tá bom? Tchau, tchau. E fiquem com Deus. E aí, tchau. E aí, tchau.